Olá meus amigos pitaqueiros, Brunini na área, semana pra finalizar os jogos de quinta-feira temos um jogo que é da Libertadores, é o Fluminense jogando em casa contra o Olímpia e na Sul-Americana o LDO contra o São Paulo, lá tem a altitude, apesar que o LDO não é mais a mesma coisa o time que perde pra Nublense, que é um time bem ruim, não tem muito, não dá pra botar medo e o clássico, não é clássico, é conforto brasileiro entre a América Mineira e o Fortaleza jogando de bola, Fortaleza a gente conhece, Fortaleza na minha opinião mesmo jogando fora pelo menos pra classificar eu acho que dá Fortaleza, porém tudo pode acontecer então a gente vai misturar tanto Libertadores e Sul-Americana que o Pitaco deixou aberto agora eles estão com essa nova liga, então é uma boa né senão a gente ia fazer apenas um jogo único, a gente já aproveita e já coloca os dois campeonatos beleza? Então deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal e vamos lá com o nosso time da Sul-Americana, o mercado fecha amanhã à tarde vamos ficar de olho nos prováveis aí e sempre tem aquela apostinha que o Brunini gosta pela Sul-Americana nós temos a América Mineira e Fortaleza e pela Libertadores o Fluminense contra o Olímpia apenas o jogo único entre o da Libertadores depois também tem o LDO contra o São Paulo LDO hein, que não é mais aquele LDO que dava medo porém tem altitude, o time que pede tá no Blanche em casa não tem moral nenhuma vamos começar pelos atacantes com certeza um do São Paulo a gente sempre escalava o Kaleri mas pelo momento o Lucas ele vem muito melhor do que o Kaleri apesar de nem tô contra o Botafogo, tô aqui não vou nem computar muito contra o Corinthians foi bem, contra o Flamengo, contra o Galo então ele tá num bom momento e com certeza é o cara que corre do São Paulo tá jogando mais pelo menos, depois cai pelas pontas também pra quem quiser dobrar também vale, ó quem não lembra dele, ó, Paolo Guerreiro, ele tá na LiDU já vetera, né, já tá veterano Germancano sempre Germancano, fez o gol no último jogo a gente até colocou ele contra o América será a minha segunda opção aí a terceira, daria até pra colocar o Keno pra quem gosta de fazer a dobradinha o Keno também vem muito bem apesar de não fazer muitos gols ele dá bastante assistência ele também faz desarmes que ele volta pra marcar com certeza vale esse Julio, também acho que jogou no Santos esse John Julio aí outro que tava, ó, Fernando Cardoso do Olimpia o Marinho, o Mastriani, pra quem quiser apostar porém eu vou fazer uma aposta bem ousada o Brulini sempre gosta de apostar eu vou colocar ele, o brabo, o John Kennedy cadê eu, o John Kennedy ele tá nulo mas com certeza deve entrar aí no segundo tempo e quando o cara entra ele faz gol impressionante ó, nos últimos jogos dele não tem como deixar o brabo de fora tudo bem, se ele não jogar a gente coloca o a gente já deixa o Keno na nossa reserva direitinho, ó entra o Keno e o John Kennedy será a minha aposta é sempre eu gosto de fazer aquela ousada quem quer ser mais conservador dá pra colocar o Caleri, Mastriani aí do América Mineiro o próprio Marinho do Fortaleza tá voltando a jogar bem mas eu vou de John Kennedy a meiuca sem delongas é nosso brabo John Arias deixa eu ver o Lima caiu muito de produção quem tá bem é o André o André também tá sempre roubando bola olha lá no último jogo fez seis pontos tá sempre sendo regular e é isso que a gente busca então eu vou colocar o André vou dobrar também o Fluminense o Fluminense tem mais posse de bola deve pressionar bastante o Olímpia terceira opção eu gostei muito desse esse dele ideou por causa da altitude por isso porque o time não é muito bom não ele fez manatrava nesse jogo e chutou fez assistência manatrava deixa eu ver no outro jogo contra o Botafogo não fez nada no outro jogo da Sul-Americana que eu não lembro é Maguari não sei o nome desse time ele fez cinco também gosta de chutar na trave ainda é por causa da altitude chutar a bola vai mais rápido e aqui ele tem um gol aí daria pra apostar deixa eu ver o outro do LDU o Alvarado 14 pontos olha tudo com tudo na 14 pontos um jogo sem sofrer gols entendeu não entendi essa parada se o cara é meio campo como que tá um jogo sem sofrer gols um gol tá meio estranho esse negócio do Rio do Pitaco vamos lá deixa eu ver o outro e barra tudo dele deu do Olímpia tem o Ivan Torres José Welleson Emanuel Martínez também é uma boa esse domenico apesar que ele não foi bem na rodada passada mas ele vem num gráfico bom 4-5 4-4 negativou contra o Bragantino deve ter entrado no segundo tempo ó Wellington Rato o Alisson Gabriel Neves o resto tudo do jogador está no quem a gente pode colocar Rodrigo Nestor deixa eu ver o Nestor nos últimos jogos nossa muito ruim bom vamos fazer uma apostinha no Maurício Martínez mas por causa da altitude também por causa disso na nossa reserva a gente coloca o o cadê o 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 gloveiado Martinez do time do América o meu treinador já vou até colocar o mute que eu coloquei mais jogadores do fluminense então a lógica é problema é aqui na lateral não temos grandes opções Samuel Xavier vendo uma crescente vendi dois gols seguidos na Libertadores os dois contra o o Argentino Júnior porém acho que eles vão computar ó a computou sete e doze O Santos fez 9,50 Não sei se o Fluminense segura o saldo A gente vai escalar os jogadores Mas pensando em pontuação mesmo Nem saldo de gol Porque sinceramente eu não estou muito confiante em ninguém Gosto do Bruno Pacheco Um cara que sempre está pontuando Mesmo quando o Fortaleza toma gol Por isso que eu vou colocá-lo no meu time Danilo Avelar caiu muito de produção Maltinga, Quinteiros E vou colocar o Samuel Xavier Que nem eu comentei Vou pensar na pontuação, sem saldo de gol Meu zagueiro, como não tem grandes opções Será o Arboleda E o Nino do Fluminense O meu goleiro será o Fábio Que o Fábio está pegando muito, até vem que ele pega Ele tem quantas? Vinte e duas defesas Só nos últimos dois jogos Cinco Ou eu posso também colocar o Rafael Por causa da altitude, né? Você viu o goleiro do Inter na Bolívia Pegou muito, deixa eu ver o Rafael Tem isso também Bom O Caviccioli O João Ricardo também O Itaú está pegando muito Nove pontos contra o Inter Pegando fora de casa É, tem o João Ricardo também Fortaleza, na minha opinião, é o mesmo Pegando fora Tem tudo É um favorito nesse jogo Deixa eu ver o Domingues Do LDU Outro jogador também Está bem regular Mas eu não sei Contra o São Paulo Bom, galera Goleiro está bem difícil Mas vamos colocar o Fábio no gol Na lateral reserva Eu vou colocar o Rafinha Na zaga Eu coloco, claro, o Beiraldo O primeiro no São Paulo E no gol eu coloco o Rafael de reserva Meu, meu time ficou Assim, bem Bem mesclado Já fechei ontem o Bolívar Não deu certo Então eu vou mesclar mais Pensando em pontuação E eu fiz esse nulo do Kennedy Se ele entrar e fazer gol Pode ser um diferencial para a gente Beleza, galera? Esse foi o nosso time da Sul-Americana Em breve tem muito mais aí para vocês Deixa eu finalizar gravando O meu time para não esquecer Eu fui Tamo junto O meu time para não esquecer